Jader, 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 então é a música de trabalho Uma lembrança pra você é a música que a gente está trabalhando agora Uma lembrança pra você Silêncio no teu lugar Pois você nunca está Interessada em me amar Só desculpas pra dar Mas eu sei, pensamento voo longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você É não esquecer jamais Meu sentimento vai recordar O que ficou no ar Só coisas boas do nosso amor É que vou me lembrar Mas eu sei, eu sei, pensamento voa longe Quer buscar outro horizonte Eu só consigo te dar Meu amor Meu amor Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Não posso evitar Então vá Jamais Jamais Mas eu sei, pensamento voa longe Eu sei, pensamento voa longe Quer buscar outro horizonte Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Eu sei, pensamento voa longe Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar com um sonho que acabou Madrugada que passou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Então vá